Deus nos ensina pelo seu fraterno amor. A cada novo dia, a cada nova lição, temos a certeza de que Deus não nos abandona. Ele ensina pelo amor e mesmo quando escolhemos o caminho da dor, ele aproveita para nos ensinar também. Seus designos são perfeitos, seus planos não falham jamais. Podemos dormir e acordar todos os dias em paz, sem nada temer, porque sabemos que ele está à frente, nos guiando por qualquer caminho que a vida tomar. Um dia repleto de paz na vida de todos. Amém.